Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Deltão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, seu canal preferido de caminhonete do Youtube, eu sei, eu estou sabendo, eu sei, eu sei, eu sei, fala a verdade, você já acabou da gente, do canal, nem mim não, no canal, estou fora, vamos lá, vamos cada um de quadrado, vamos lá, moçada, é isso aí, porque eu estou tão impossível agora começando esse vídeo, porque olha o que tem ali, e você vê o posicionamento da caminhonete, para ganhar a Oscar de melhor fotografia de novo em, Nissan X-Terra ou X-Terra do nosso inscrito William Six, seu moçada, ele se deslocou de São Paulo até aqui, para trazer, para fazer uma revisão brutal, vocês vão acompanhar cada detalhe dessa revisão, moçada, cada detalhe, beleza, e aqui está ele, moçada, não, vamos falar com ele, ele está com a minha vida, graça, mas ele não, William, você tem que falar alguma coisa, fala qualquer coisa, qualquer coisa, pronto, já falou, tá bom, muito bem, vim aqui visitar meu amigo agora, Netão, opa, trazer minha versão da garbosa, que eu digo para ele, para dar uma geralzona legal, para poder fazer mais viagens, nota 10, moçada, e aí, moçada, ele não conhecia o Mato Grosso, né, ele não conhecia o Mato Grosso, falou, vou aproveitar e conhecer, chegou, final de semana, já ficou aí, já fez turismo, já mandou foto, enquanto estava ontem na frente aqui, e moçada, vocês querem ver a caminhonete, né, vocês querem ver a nossa, mas querem ver a caminhonete, então, moçada, olha aí, Nissan X-Terra, SE, São Paulo, olha lá, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, e você vê que o carro é de viajante, moçada, dá uma olhada, os adesivos dos locais que ele passou, William, eu deduzo que esses países aqui, que você foi com ela, é isso? Vamos ver se eu estou bom de bandeira, moçada, Brasil, Argentina, Peru e Chile, Uruguai ali? Eu fiquei, eu fiquei na dúvida se, então é Brasil, Uruguai, Peru, Brasil, Argentina, Bolívia, Bolívia e Chile. Ah, tá, esse aqui que eu fiquei na dúvida, onde que era essa bandeira aqui? Brasil, você está falando da Argentina, então, né? Essa é da Argentina. A Argentina. Brasil, Argentina, Bolívia e Chile. Ah, tá, então acertei, moçada, e essa aqui, ó, Brasil, Argentina, Bolívia e Chile, que ele já foi com a garbosa dele, moçada, olha aí, X-Terra, Nissan, e ó o valor do turismo, moçada, essa cidade aqui, ó, Ubirici, Santa Catarina. É, Ubirici não, né? Uribici. Urubici, tá escrito aqui e eu tô lendo errado, ó, moçada, Urubici. Ele já falou pra mim que é sensacional lá e já voltou seis vezes. Com certeza, a próxima viajada da garbosa vai ser lá. E olha aqui, ó, Serra do Rio do Rastro, eu já falei pra vocês também irem nessa serra, não falei dos vídeos? Se eu não falei, eu tô falando agora. E aqui, Expedition Desert, Habitat Natural. Ele foi, moçada, no deserto do Atacama com essa caminhonete. Vamos ver depois se ele manda um áudio, alguma coisa, explicando essa aventura, moçada, pra gente. E a única caminhonete que foi, voltou, foi a dele, inteira. Então, moçada, a gente tá vendo, tá bem cuidada, tá bem cuidada, bem cuidada mesmo, tá bem terona. Já deixou, já anotamos os inconvenientes que ele passou pra gente fazer. Vamos anotar aqui, certinho, o serviço, beleza, moçada? Então, moçada, e propositalmente, eu deixei ela nessa posição aqui, ó, carro de viajante, né? Olha aí, moçada. Quando ela estiver no alto, vai pegar melhor a bandeira do Brasil, tá vendo? Então, Oscar goes to Best Photography, Nissan X-Terra of the William Sixel. Beleza, moçada? And the Oscar for Best Picture is presented to... Quatro por quatro, off-road. Aí, moçada, o pessoal sempre fica falando aí de trazer a caminhonete aqui, que é longe, que é longe. Olha o William aqui, ó. Ele, não, ele é a rádio patroa, dona Ângela. Rádio patroa tá aí, ó. E como é que é? Casal impossível, como é que é? Casal sem freio. Casal sem freio, moçada. Que a dona Ângela, onde chamar pra ir, ela vai. Vamos na lua de foguete, vamos. Onde chamar, ela topa. É isso aí. Né, William? É isso mesmo. Ela topa de jegue, de moto, de carro, de balão. Vamos viajar? Vamos, vamos embora. Sensacional, William. Sensacional. Então, moçada, você vai acompanhar. O William vai agora. Daqui a pouco a gente já vai pro aeroporto. O William vai ficar aí alguns dias aí. Vamos fazer orçamento pra ele. Vamos fazer a avaliação do que precisa fazer. Passar pra ele. E agarrar na orelha da revisão. Beleza? É isso aí. Bora lá. Vamos mandar um alô pro Dimas? Pode, claro. Dimas, aquele abraço pro Dimas. Tritonzeiro. Ah, descobri. O Dimas não é muito bichê. Ele é tritonzeiro. É, não? É. Fala aí, Dimas. Ele é tritonzeiro só. Tritonzeiro. Ô, Nathão, meu negócio é triton. Não é negócio de pá giro. Se for aquele motor ruim da L200 Sport lá, eu sou livre. O negócio é tritonzon, motor 3.2. Moçada do BDA. Vocês acompanharam de ver aí o William Six, seu moçada. Gente boa toda vida, moçada. Trocamos altas ideias. Fui levar ele do aeroporto. Sensacional, moçada. Sensacional. Veio de São Paulo, trouxe o carro aqui. O casal sem freio, como ele falou, né? Ele, a rádio patroa dele, a dona Ângela. Casal sem freio. Moçada, já andaram por essa América do Sul aí praticamente inteira. Não conheciam o Mato Grosso. Trouxeram o carro. Após o serviço pronto, eu vou falar pra eles alguns pontos turísticos aqui do Mato Grosso. Pantanal, Mato Grossoense, Chapada, Cachoeira Azul e Nobres, enfim. Alguns pontos aqui que eles vão... Praticamente caminho. Só o Pantanal que tem que sair um pouco da rota. Mas quem gosta de viajar é até legal sair da rota, né não? Pra quem gosta de andar de carro. Ou melhor, dirigir. Viajar de caminhonete, né? E olha que carro style, moçada. Nissan X Terra. É, moçada. Moçada, existe vida além da Toyota. Existe 4x4 além de Toyota. Olha que brutalidade, moçada. E vejam só, moçada. A dele está preparada, moçada. Sem falar que é um carro muito bom. A gente já fez essa primeira onda aqui. Hoje aqui, moçada, é a primeira, certo? É a primeira avaliação. É o primeiro contato com o veículo. E aí, aí o que acontece, moçada? Vai ser o vídeo de sábado. Isso! Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Olha quem está fazendo barulho ali. Vocês viram a cabecinha? De quem ligou a máquina? A Nilde, Nilde, Nilde. Desta maneira, o vídeo, o serviço estrela do vídeo de sábado, será esse primeiro contato com a X Terra do William Sixel, moçada. Vamos dar uma olhada aqui? Eu já vi cada upgrade, né? Upgrade ou upgrade no veículo. Vamos dar uma olhada aqui para a gente já mostrar para vocês também. Moçada, olha a caminhonete, a astronave do William Sixel. De cara, quem já olhou aqui, moçada, kit de freio disco na traseira. Ela originalmente é campana, não é isso? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas eu tenho quase certeza que é campana. Você coloca o kit de freio disco, melhora o poder de frenagem, melhora o desempenho, melhora o resfriamento, não suja tanto com terra, prendendo a roda, enfim. Fica bem melhor. Aqui também, o famoso kit conforto, moçada. Olha aí que beleza o kit conforto. Eu acredito que seja o mesmo da Nissan Frontier, não é isso? Deve ser o mesmo da Nissan Frontier. No vídeo da Nissan Frontier, eu fiz uma espécie de review, uma Nissan Frontier de 2017, 2018, que ela vem com mola helicoidal na traseira, eu falei que esse recurso era de toda SUV. Aí um inscrito falou, não, Netão, a X-Terra é molejo na traseira. E realmente, moçada, vejamos aí, molejo na traseira, moçada. Ou seja, aumenta a robustez, compromete um pouco o conforto. Mas já foi compensado isso com o kit conforto, certo? Muito bem. Aqui temos também, moçada, olha que coisa interessante. Amorcedores Bilstein. É assim que soleta esse nome, né? Ou é o Bilstein. Bilstein ou Bilstein. Enfim, moçada. É inglês, moçada. É inglês ou alemão. Amorcedor de alto desempenho, moçada. Ele sempre mantém, sempre a constância do veículo. Ele é um amortecedor inteligente, vamos dizer assim. É um motor de alto padrão. É, motor. É um amortecedor de alto desempenho e de alto padrão. Para manter o veículo sempre na melhor maneira de dirigir. Sempre da melhor maneira, no melhor modo de condução. Então é um amortecedor de alto desempenho. E são quatro amortecedores Bilstein, moçada. Então, os quatro. Tanto os traseiros quanto os dianteiros. Que beleza, hein? Que beleza. E aqui, um kit freio a disco que foi instalado, moçada. Eu vejo um kit bem robusto, bem feito. Com o suporte aqui. Uma flanja aqui de instalação. Os parafusos. As pinças. Eu sou capaz de apostar que foi o próprio William Sixxon que fez essa instalação, moçada. Ele me falou que ele mesmo faz as manutenções por causa daquela criatura suína. Chamada Zeba. Muito bem. E claro, moçada, o já famoso e falado câmbio de tração da Nissan. Moçada, realmente é um cavalo de um câmbio, hein? Olha a estrutura. Olha o tamanho deste câmbio. Câmbio Ethan Fuller, moçada. Olha lá. Ó. Deixa eu ver se consigo focar. Ethan Fuller. Beleza? E a caixa de transferência também. Tem um pequeno vazamento aqui que a gente já detectou no câmbio. Só que o câmbio só vai ter que ser aberto. Vai ter que trocar nex cronizado. Eu vou passar isso pra ele. Certo? E aí vamos abrir o câmbio. Aí a gente pega essa plaqueta de identificação ali, ó. Da Ethan. E com o número que tá ali, a gente vai, desmonta o câmbio e pede as peças para o câmbio. Beleza, moçada? Câmbio muito invocado. Muito abagulado, moçada. Olha o tamanho dele. Realmente é difícil o câmbio desse dar problema, pelo tamanho. Tá com... A gente sentiu, a gente andou com ela pra fazer um... Deu um feedback, né? Do comportamento do veículo. E vimos o... As marchas dando uma raspadinha. Então vamos tirar o câmbio, vamos ver a embreagem também, como é que tá. E vamos desmontar o câmbio pra ver. Se tiver bem os anéis cronizados, talvez seja só o que de embreagem. A suspensão, moçada, muito robusta, hein? Muito robusta também. Tô olhando aqui, o carro tá muito íntegro. Caminhonete muito boa. O carro é dono, né, moçada? Caminhonete é dono, moçada. Tô olhando aqui. Realmente tá tudo em perfeitas condições. Tem algum vazamentinho aqui na frente. Também, acho que é no bujão, ó. Um merejado aqui. Vamos avaliar de onde vem. Ou é do bujão, ou é daqui de cima. Não, é do bujão mesmo. Tem um pouco aqui e um pouco no bujão. Mas sim, a gente vai resolver tudo isso aí, moçada. Vamos deixar. Vamos aplicar o protocolo águia, moçada. Como eu falei pra vocês, Os amortecedores, os dianteiros também são o Bilstein. O Bilstein. Vocês estão vendo aí, né? O Bilstein. Olha lá como é que escreve, ó. Chassis do veículo também perfeito, moçada. Muito bom. Impressionante, moçada. Veículo de procedência. Veículo robusto. Eu tô vendo aqui tudo muito bem dimensionado, moçada. Até, digamos, excede as expectativas. Por isso que ele andou essas Américas do Sul, todas aí, moçada. Vamos dar uma baixada aqui pra gente olhar. O motor, moçada, não é o Nissan, tá? O motor não é a Nissan. O motor é o... O MWM. Pitbull da S10. O famoso motor que equipou S10. A própria Nissan Frontier. Equipou alguns trollers. Enfim. Aí, moçada. O famoso motor MWM. Aí tem os seus componentes Nissan em cima, né? Que é o intercooler. Deixa eu... Deixa eu chegar mais. Deixa eu baixar mais um pouco, moçada. Suspensão, para-choque. Ah, moçada. Os para-choques também são do estilo off-road. Certo? Para-choque dianteiro também, ó. Metálico. Também bem invocado. Faróis Rela. Também da marca muito boa. Essa marca do farol Rela aí. Rela. Ótima marca. Aqui, como eu falei pra vocês, moçada. Alguns componentes Nissan. Como o intercooler ali, né? O acabamento Nissan. Essa caixa do filtro de ar aqui, ó. Idêntica à da L200. Antiga, quadradinha. Idêntica. Bem parecida. Aqui é uma mangueira MWM. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês ali. Naquela L200 ali. Ô, muso! Olha o muso aí, moçada. Aí ele, moçada. E aí? Beleza? Beleza. Abre esse capô pra nós aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, moçada. Como aquele alojamento do filtro de ar. Não vou conseguir precisar com as dimensões dele, né? Se são as mesmas. Mas a aparência é igual. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Espero que eu não fique... Olha lá, moçada. Dá uma olhada. Tá vendo o formato do alojamento do filtro de ar aqui? Essa forma de prender, encaixe. Preso aqui por essa braçadeira no meio. Tá vendo? O captação de ar aqui do lado. Muito bem. Vamos voltar lá na... Na X-Terra do... Do William Six, seu moçada. Ei, moçada. Tem as bandeiras, hein? Quase que não saem. Vamos lá. Brasil. Argentina. Perú e Chile. É isso, né? Espero que eu esteja acertado agora. Olha aí, moçada. Olha o alojamento do filtro de ar, ó. Abraçadeira. Pladecida. Presa pelo meio por essa... Abraçadeira não, né? Essa trava aqui. Essa presilha. Abraçadeira no meio. A captação do ar aqui, ó. Até a setinha indicando onde entra o ar aqui, tá vendo? Então, o filtro de ar é o mesmo da L200, daquele ano ali, daquela geração. O motor MWM, a gente já conhece. Robusto, muito bom. E tem alguns componentes de Nissan, ó. Uma mangueira de intercooler Nissan aqui. Enfim. Tudo muito... Caminhonete muito boa, moçada. Após a revisão, moçada, vamos ver. Moçada, vamos ver se após a revisão dela eu faço um review dela pra vocês, tá? A gente faz um review. Combinado? Lava ela certinho, bonitinho. Andar e falar pra vocês um review. Vocês querem um review? Fala nos comentários aí. Aí eu vou ver o que faz review aí pra mandar pra vocês. Combinado? E aqui, moçada, como eu falei pra vocês, olha o para-choque traseiro também metálico. Tem um suporte aqui, né, moçada? Pra você colocar o pé, quando tá no chão. Porque ela tem o rack de teto, né? E você sabe, pra viagens continentais, você necessita de muito material de apoio. Que vai ter momentos como ele andou no deserto do Atacama. Será momentos que vai ser só você e Deus. E no caso dele, a rádio patroa, né? Só o casal sem freio e a rádio patroa. Então, moçada, ó, caminhonete bem inteira. Banco de couro. Inside black, olha aí. Se não for inside black, é um cinza escuro. Muito chique no último, hein, moçada? Então, moçada, é isso aí. Netão, e a pergunta de um milhão de dólares, Netão. Aquilo é a metragem. Moçada, se eu não me engano, é 270 mil. Mas a Oeste dela não chegou aqui ainda. Mas é 270... É 270 mil, ó. Nissan X-Terra. E, moçada, os Nissan Zera, essa semana, vão ficar impossíveis, né? É painel. Deixa eu ver aqui o painel dela. Painel... Vamos ver pelo painel, moçada. Olha lá. Olha lá. 276 mil, 523, beleza? Moçada do BDA. Câmbio manual, certo? Vocês já viram ali. Nota 10, moçada. Então, é isso aí. Então, moçada, esse aqui é o primeiro contato com o carro do Ina Sixer. Como eu falei pra vocês, é uma caminhonete muito boa, estruturada. Parte de alinhamento de portas e lataria perfeita. Acabamentos internos também, devidamente ajustados em seus lugares. Merece um talento mesmo. Ano de fabricação, moçada. Vocês vão perguntar também. 2003, beleza, moçada? Então, a caminhonete do Ina Sixer é uma Nissan X-Terra 2003, moçada. E no estado muito bom de conservação, beleza? O serviço começou. Esse aqui é o primeiro contato que a gente tá tendo com ela agora. Já tá aqui no elevador. Já fizemos o Alex e o menino chinês. O menino chinês, vocês sabem que ele é o cara do câmbio, né? Ele já fez a primeira avaliação, andou com o câmbio. Vamos tirar fora. Não vou falar com o William Sixer certinho, mas sempre precisa tirar o câmbio e a gente revisar esse câmbio. Olhar pelo menos, limpar por dentro, como foi feito no vídeo da Garbosa, que vocês ainda não viram o vídeo do câmbio ainda, né? Limpar por dentro e ajustar alguma coisa, beleza? E aí, moçada, vocês vão acompanhando aí. Moçada, o carro do William Sixer, vocês querem que eu faça um grande vídeo dela no final? Que agora vai começar o serviço, certo? Aí eu faço um vídeo do serviço inteiro e no final eu mostro tudo junto. Ou vou fazendo por parte. Não, acho que eu vou fazer um grande vídeo no final, né? Dos seus 40, 50 minutos de vídeo. O que vocês acham aí? Fala aí nos comentários, moçada. Xterra, o William Sixer, o inscrito nosso de São Paulo, trouxe o caminete rodando até aqui, moçada, para uma revisão brutal, beleza? E como é carro de inscritos, ela tem que ser o vídeo estrela de sabadão. E nada melhor que no primeiro sábado da semana que ela chegou, ela já está estreando o vídeo. Então, agora, vamos partir para o abraço, moçada. Perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão. A nossa alegria. Mais uma quinta-feira chegou o momento de gravar Perguntas que é o mecânico Netão, o seu programa preferido automotivo da semana, moçada. Fala a verdade. Só está perdendo agora, moçada, o vídeo de sábado, com os vídeos da Garbosa 300 MKM, né? Os vídeos da revisão da Garbosa estão sensacionais, moçada. Moçada, vocês escutaram o áudio do Dimas aí? Ele conversando que ele é tritonzeiro e não Mitsubishiiro? Deixa eu contextualizar para vocês a situação. O Dimas, eu estava no Facebook ali, olhando o pessoal dos grupos de Highlogos ali. E aí, teve aquele testemunho do rapaz ali. Não sei se vocês chegaram de ler. Só passar o vídeo e ler lá. Ele falando que tinha uma Highlogos 3.0, era feliz e não sabia. Comprou uma Pajero na primeira viagem e estourou o motor. Aí, moçada, o que eu sempre digo. E o que as pessoas perguntam. Vocês vão ver que vai ter uma pergunta como essa aí, hoje respondendo. Sobre o motor 4D56 da Highlogos, da L200. A Highlogos não tem 4D56? Motor 4D56 da L200, as quadradas. Moçada, eu não aconselho a comprar nenhum carro da Mitsubishi com essa versão de motor. Nem a L200 quadrada, nem Pajero, nem TR4. Nada que possa vir, que venha aquele motor, você não compra. As caminhonetes da Mitsubishi com o motor 4M40, sim, são muito bons. 4M40, 4M41, são bons. Esse motor é bom. Fora isso, mano, não compra, beleza? O próprio Dimas... O próprio Dimas concordou comigo, moçada. Beleza? Se eu não me engano, tem uma das perguntas aqui que o rapaz pergunta sobre a Mitsubishi desse modelo aí. Mas vamos lá. Para começar as perguntas e respostas dessa semana, Brez Encomendas Express. Salve, Netão! Manda um salve para nós de Maringá. Anderson, Beloni, a esposa e Ana Beatriz, a filha. Aô, Anderson, beleza, cara? Aquele abraço aqui do Netão do BDA para a dona Beloni, a rádio patroa do Anderson e para a Ana Beatriz, a princesa do casal. Beleza, moçada? Aquele abraço. Cesar Campos, Netão, elabora um adesivo para os inscritos, troteiros, mitos, anjeiros, fronteiros, S10Eiros e demais deílios. A gente compra. KKK abraço. Boa, né, moçada? Moçada, realmente, teve um inscrito, moçada, poxa vida, me perdoe, cara. Ele pediu para mim mandar para ele as artes. Mas eu falei que ia mandar e não mandei. Perdão, cara. Poxa vida. Dois inscritos, moçada, que eu combinei com eles. Um foi que me mandou as fotos de Opala, 71, e eu perdi, eu não sei qual o contato que me mandou. E o outro foi do adesivo. Eu vou tentar achar essas fotos aí para colocar. Tanto Opala 71 que o inscrito tem e o inscrito que pediu as artes para ele criar uma arte de adesivo para nós. Beleza, moçada? Vamos pensar com carinho sobre isso aí. Muito com carinho. Eu não sei se vocês perceberam que o YouTube mudou. Vocês perceberam que o YouTube mudou? Pois então. Eu quero dizer com isso. Você dá uma olhada na inscrição de vocês, tá? Vocês acreditam que eu, o meu perfil pessoal, estava desinscrito do meu canal? Falei, poxa vida, hein? Pode até que mudou. Você dava o like, era azulzinho, né? Agora ficou preto. Então o que acontece? Confere a sua inscrição, confere o sininho, certo? O sininho é importante, moçada, porque com o sininho ativado você recebe todas as notificações do canal. Se ele está ativado, você vai receber apenas algumas. Combinado? Então dá uma olhada nisso aí, beleza? E quanto adesivo, vamos fazer. E os irmãos que eu falei que iam fazer adesivo e dopá-las, por favor, me lembra, me chama aí no Hades aí de novo. Surpreendente. Sendo justo? Não. No ato de abrir o motor, já perde a sua lacração. Portanto, não pode ser considerado original, né? Sobre o motor da Garbosa. Aí o Alisson primeiro falou assim. É mesmo? Dessa maneira, nenhuma opção preventiva deve ser feita para o motor ficar original. Se o motor da Garbosa fosse feito, já era originalidade. Como não foi, é original sim. Garbosa arruma um milhão de quilômetros. Muito bem, moçada. Porque esses dois, esses dois comparativos, com, com, eu fiz aquela pergunta. O motor da Garbosa continua original? Se ele continuar original, com um milhão de quilômetros, na minha opinião, moçada, como a gente abriu? Primeiro, a gente abriu para ver dentro, para gerar conteúdo do canal. Não abriu por nenhum defeito. Segundo, não vai ser trocado nada estrutural do motor, apenas juntas e retentores. Aquela Nissan que rodou um milhão de milhas, ou seja, um milhão e seiscentos de quilômetros, trocou corrente de comando, trocou embreagem, fez manutenção. Aquela tudo é a mesma coisa, fez diversas manutenções. Mas a parte de bloco continua a mesma. Então, por exemplo, moçada, você troca o filtro, você troca o óleo, você troca o retentor, você troca a junta, troca a corredentada, troca a vela, mexe em bico, mexe em bomba, nesse um milhão de quilômetros. Então, um milhão, literalmente, assim, moçada, saiu de fábrica e andar, não tem jeito, né? Não vai ter jeito. Portanto, na minha opinião, como a parte de bloco vai continuar a mesma e tudo, acho que a Carbosa continua o original, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, é uma testada de qualidade essa revisão, né, moçada? Abriu o motor e tudo. E o câmbio, moçada, vocês vão ver, se eu não me engano, amanhã, se eu não me engano, amanhã vai mais um vídeo da Carbosa 300, que é minha mãe de manhã, domingo de manhã, lá na pintura já, certo? Quarta-feira, o primeiro do câmbio, quarta-feira, o primeiro do câmbio. E no outro domingo, o do Cardam, vocês vão ver o câmbio da Carbosa, moçada. Tá melhor que o motor. Melhor que o motor. Vocês vão ver. Com 300 mil quilômetros, moçada, não se esqueçam desse detalhe. Chico Bigode, Netão, sim, sim, eu consideraria esse motor original. Mas a pergunta é, que você viu... Mas a pergunta é, você viu que o aspecto visual do motor, ela aguentaria um milhão de quilômetros, sem mexer em nada? Belíssima pergunta do Chico Bigode, moçada. Na opinião dele, sim, a canética continua original. Mas essa pergunta foi muito interessante. Ela aguentaria um milhão, sem eu abrir esse motor? Na minha opinião, sim, moçada. Netão, é aquela carbonização do cabeçote. Vocês perceberam que aquela carbonização estava mole, molenga já? Não estava aquela coisa seca, dura? Ou seja, como eu estou trocando com o óleo 10W40 sintético, ele estava detergente. Ele estava limpando o cabeçote, moçada. Ele estava amolecendo aquela sujeira. Ou seja, logo, logo ela saia no filtro. Ela estaria no filtro e estaria limpo. E, portanto, eu acredito que o motor rodaria esse motor, eu acredito. Agora, então, moçada, é certeza. Beleza? Dimas do Galdói! O nome de sub-cheiro do canal. O Dimas é tritonzeiro. Ninguém se esquece disso, hein, moçada? Ele falou assim, 300 de quilômetros? Já andei na beira do rio pescando. Esse é o Dimas, moçada. E é verdade? Esse senhor, quem me contou, foi um pescador. Foi um pescador. Olha o Dimas, pescador. Vou dizer pescador agora. Beleza, irmão Pizza? Tamo junto. O Dimas Godói, o pescador tritonzeiro. Indiana Dimas, pescador tritonzeiro. Reparem os logos triton ao lado da madeira do Brasil. E acima da Hilux Nutella, KKK. Isso é Globo da Mostra, mano. Deixa eu ver, moçada. Não, aí. É triton, pageiro, S10, frontier, Amarok, range. Hilux, R$ 4. Dimas, você está vendo coisas, Dimas? Você está vendo coisas, Dimas? Senhora ou senhorita Fabíola Rossetto. Falou assim, parabéns pelo trabalho. Meu irmão, o Diogo, mandou todos os vídeos para nós acompanharmos o processo. Vocês são excelentes. Muito obrigado, dona Fabíola. Ela é irmã, moçada, do Diogo. Nosso inscrito, dono da Amarok, que fez o motor. Aí ele fez o motor. E ela falou que... Excelente. Sensacional. Ela é irmã dele. Aí tem o vídeo do motor, né, moçada? O vídeo da montagem do motor. E o vídeo mil quilômetros depois. Beleza? Então, ela mandou da Amarok aí, moçada. No vídeo de mil quilômetros depois, ela fez o comentário. Beleza, dona Fabíola? Obrigado pela consideração aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Seu irmão, ó. Nota 10, hein? Nota 10. O Gonçalves. Então, esse vídeo é inacreditável. A equipe Águia é incomparável. Você tem que fazer uma live com toda essa moçada para a galera bater um papo com os meninos de ouro. O protocolo Águia é o melhor do Brasil. Parabéns. Abração para a Nilde. A cinegrafista top das galáxias. Aí, Nilde. Um abraço para você, Nilde. Valeu, Gonçalves. Estamos juntos, cara. Muito bom. Beleza, cara. Vai falar a verdade naquele vídeo do Francion, moçada. O pessoal bateu o recorde. Vem aqui perto. Aqui fala. Se não, ela não escuta, né? Se não, obrigada, Nilde. Fala, Nilde. Obrigado. Obrigada. Aí, amanhã. Ela que posicionou a câmera, moçada. Ela é a nossa cinegrafista. O Jadilson Chaves. Netão, não precisa comprar outros emblemas, não. Compra aquela fita dupla face da 3M e recorta direitinho em cima das dedas. Que dá certo. Eu sempre faço isso. Aquele abraço. Pois é, Jadilson Chaves. Eu estou pensando a mesma coisa, cara. O problema é que eu colei a fita dupla face naquele outro adesivo lá. Naquele emblema que caiu. E você viu, caiu. Eu estou achando que me vendendo uma fita dupla face falsificada. Eu vou comprar uma no site da 3M mesmo para vir. Uma original. Porque essas que estou comprando na rua aqui não está aguentando. Soltou, ui? Mas valeu pela dica. Jardil Rodrigues. Netão, qualquer outro carro com 20 anos de uso estaria com muito ferrugem. Mas como a Toyota faz carros para passar de geração para geração, a Garbosa não poderia estar diferente. Somente uma Hilux supera uma Hilux. Dimas, pescador. Moçada, verdade. Eu falo isso. Eu ouço alguns canais falando assim que a montadora só faz carro pensando no primeiro dono. Pois bem. Montadora que faz carro pensando no primeiro dono, você fala o seguinte. Não compra o carro dele. Moçada, porque se ele pensou no primeiro dono? Será que ele pensou com carinho no primeiro dono? Se ele não quer saber, moçada, não adianta trazer filosofia de primeiro mundo para o Brasil. Carro no Brasil é patrimônio, tá? Carro na Europa é calça jeans, é celular, é para jogar fora depois. Segundo, joga fora. Nos Estados Unidos, então, aí é impressionante. Lá, você vê aqueles filmes maçando o carro inteiro. Por quê, moçada? Lá, a cultura, carro é bem de consumo, para consumir e jogar fora. Troca e vai embora. Então, como no Brasil é patrimônio, priorize marcas que têm reconhecido a qualidade, moçada. Eu falo para vocês, eu não estou falando para vocês. Quem falou foi o Jardel Rodrigues, mas a gente está, e eu afirmo isso sempre quando eu respondo perguntas desta maneira, mostrando com fatos. A Garbosa é a prova cabal que a Hilux faz carro para muitos e muitos anos. 20 anos de uso, a parte de lataria, em perfeito estado. Tirando as ebices que fizeram, eu, para 20 anos de uso, perfeito estado. Motor para 300 mil quilômetros, moçada, perfeito estado. O câmbio, então, e o cardan? Vocês vão ver esses dois vídeos aí, moçada. Vocês vão ficar impressionados. Beleza? Concordo com o Jardel Rodrigues. Por isso, quando alguém me pergunta do câmbio, do carro, não é tanto que eu quero comprar. Ah, né, Toyota é caro. É, moçada, só que tem uma diferença da Toyota para todas as outras marcas. A Toyota, você faz o serviço e fica feito. Em todas as outras marcas, você faz o serviço e tem retorno. Dá problema, você arruma uma coisa e quebra outra, entendeu? E o preço não é tão diferente assim não, tá? Bem parecido. Jonas Pandolfo, vamos ir. Netão, o Dimas é gaúcho, pois gosta de frasqueira. Essas tritons fervem à toa. Desculpa a brincadeira. Eu sou gaúcho e já trabalhei com a Toyota e com a Triton L200. Olha o Dimas, Godói. Triton ferve, hahaha, mentira. Aí eu coloquei embaixo, verdade. Moçada, agora o Dimas é presidente do CTG. Saudades do Rio Grande, Estância Velha, Sorocão. Acaba São Paulo, mas quem diria, hein? O Dimas é presidente do CTG. O Dimas é o gaúcho, Tchê. Hahahaha. José Carlos Guimarães. Final surpreendente com a saída do Muso de Lindo da Amarok. KKKK. Top. Abraços, Netão e pessoal da Águia. José Raimundo. Ô, Netão, eu posso usar o guardal B12 no motor da minha Hilux? Diz o turbo 3.0 2002. É bom? Ela está com 276 mil quilômetros. Por favor, me responde, Netão. Obrigado. Leimundo, rapaz, a gente, por exemplo, a Bardal é uma empresa tradicionalíssima no Brasil no quesito aditivos para combustível, lubrificante, caixa de câmbio e tudo. Tradicionalíssima. Uma das primeiras que eu tenho, sempre que, como eu trabalhei com você, como eu já falei para vocês, moçada, eu já trabalhei sempre com carro, no quesito aditivo, Bardal, além de ser uma das primeiras, era o número 1. Sempre apareceu Bardal. Então, é bom. A gente ouvia falar, quando eu estava no posto, aqui uns caminhões que rodavam, eu lembro até hoje, um Volkswagen 35300, cavalinho, cabine duplo, um caminhão bonito que eu achava ele, carretinha de dois eixos, estava com um milhão e duzentos mil. Toda a troca, o dono do caminhão botava um Bardal. Com um milhão e duzentos mil, ele mandou abrir para ver bronzinamento. E estava tudo bom. Aí ele falou, troca as bronzinas, troca a bomba de óleo para manter a pressão, né? E depois eu não ouvi falar desse caminhão. Acho que é o motor Cummins, se eu não me engano, sabe? Esse que é o motor Cummins. Eu não lembro aqui, eu tinha 18 anos, sei lá. Eu lembro que era um caminhão muito bonito, bem cuidado e tinha que fazer um milhão que o outro, sempre usando Bardal. Beleza? Sempre usando Bardal. Cara, mal não faz, mal não faz. Coloca, coloca, não tem problema. Só que ele é bem grosso, já viu como é que ele sai? Ele quase que sai aquele velado de dedosinha. Júlio Emanuel, netão, sei que você não é chegado em carro da Fiat, mas te conto que tem um no EP, mil novecentos e sete, mil novecentos e noventa e seis. Comprei novo, está com quinhentos e vinte mil tonelos. Motor estándar, incrível. Moçada, sensacional, né? Esse ninho quadrado aí, moçada, é carro a mais de menos. Moçada, esta é a exceção que confirma a regra. Ou melhor, toda regra tem sua exceção. Não existe esse ditado? Toda regra tem sua exceção? Muito bem. Esta é a exceção que confirma a regra. Eu compraria um ônibus para mim. Um ônibus quadradinho, eu respeito e falo para vocês que é carro muito bom. A prova está aqui, 500 mil quilômetros, segundo julho, parte original. E o câmbio também deve ser original, beleza? Então é isso aí. Dá uno, uno. Quando eu falei fit, é de forma geral, tá? Mas uno e até me mostradinho, a gente entende que é um carro muito de qualidade. O resto, para mim, é duvidoso, beleza? Leandrão Oliveira. Netão, aquele abraço, irmão. Continuo aqui no meu Ceará buscando minha Hilux modelo Garboso. Tenho notado, porém, em minhas buscas, muitas L200 2.5 GL e GLDS, que geralmente tem uma faixa de preço entre 5 e 10 mil reais mais barata que a linda indestrutível modelo Hilux 2.8 modelo Garboso. Daí pergunto a você e também ao Dimas. Dimas Pescador, essas picapes valem a pena? Ouço falar que não andam com uma garbosa, vocês confirmam? Leandrão, até te respondi lá no comentário, para você não cometer nenhuma loucura. Essas caminhonetes 2.5 da L200 são uma das piores caminhonetes que inventaram, não adianta. O Dimas confirmou. Todo mundo sabe, esse motor 2.5, 4.56, é péssimo motor, fraco, servidor, não passa de 150 mil quilômetros, você dá problema. Então, tem que ser uma L200 com esse motor aqui Sport, 2005, único dono, cliente de nós há 10 anos, com 150 mil, o bloco perdeu, o bloco estava com erosão no bloco, corroído e o cabeçote trincado, um carro de senhores. Então, não tem explicação, essa caminhonete ainda não tem explicação. Eu sei de cada caso de L200 aqui, se vocês soubessem, eu sei de uma, não é para fazer, mas eu vou te contar o caso. Eu sei de uma que o cara estava postando corrida com a Silverado, com a D20, e aí, toda vez que o cara ia podar a D20, ele, o, 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 é, a gente estava indo devagar. Quando ele ia podar, o cara, sei lá, não deixava ele podar, e ficou rindo, né? Aí, ele falou, rapaz, essa é uma coisa, eu vou meter o sarrafo. Aí, ele tinha dado um encreme, um aberto, abriu a bomba, deu um talento, o cara é mecânico, o dono da L200, abriu a bomba, regulou a turbina, fez um monte de upgrade, né? Aqueles talentos que o mecânico faz, que conseguiu ultrapassar o cara, pá, 175, passou, pum! No que ele passou, que ele começou a subir assim, do ponto que ele foi lá para cima, pum! Ele parou, né? O cara não poda ele, ele fingiu que ele entrou na fazenda, entrou nessa fazenda e parou. Quando ele parou, estourou o motor. Broca, cabeçote, tudo, moçada. Rachou tudo, sei lá que era a fumaceira, mas olha para todos lados. Ou seja, um pega que você deu no motor, o motor explodiu. Ah, Netão, mas tem a bomba aberta, tinha isso, aquilo, tudo bem. Explodiu, moçada, estou contando para vocês o caso. Mas, tirando esse caso extremo, eu sei de histórias desse motor estourar com 5 mil quilômetros de zero. Tirou o caminhonete zero, estourou com 5 mil. Teve um que estourou com 8, lá em Goiás, estragou a viagem do cliente aqui. Então, não compra, Leandrão. Não compra, é preferir você gastar 10, 15 mil mais de uma Hilux Garbosa e ter um carro decente do que uma DCI, beleza? Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo de manhã, teremos mais um capítulo da série Garbosa 300 MKM. Garbosa 300 mil quilômetros, moçada. Mais um segundo vídeo da pintura. E a título de informação, não se esqueçam, o vídeo da pintura terá alguns capítulos. Então, vai ter pintura 1, 2, 3, 4, 5, até que se termine a pintura. Beleza, moçada BDA? Então, amanhã, o quinto vídeo da série, mais um segundo vídeo do tópico pintura da Garbosa na revisão de 300 mil quilômetros. Não perca, domingo de manhã, 9 horas de Brasília. Luciano Soares, aqui quando abre o YouTube, o primeiro vídeo da página já vem com a cara do Netão. Será que isso é porque já começa o vídeo dando bicada no like? Ou será a beleza do Netão? Não, é por causa da bicada dando like, né? Sou eu não, sou um belezetão não. Vácilio Feitosa. Passei quase um ano com a minha Hilux manca sem força. Pensava que era problema no câmbio automático. Lá nas oficinas da região, os mancos suínas, mas não tinha confiança em entregar a bruta para eles. Até que um dia vi um vídeo do Netão falando sobre esse filtro. Na hora eu tirei a tampa, arranquei o filtro, fora, limpei, passei um duro epóxi e o carro despertou imediatamente. Depois fui na concessionária, comprei um filtro zerinho. Valeu Netão, ou melhor, um filtrinho zero. Valeu Netão, sou seu fã e também do Muso. Não aguento não, kkkk. Aí Muso, manda um abraço aí para o Marcílio. Abraço, Marcílio. Moçada, estamos falando do filtro da turbina, tá? Aquele filtro da turbina, mas tem várias e várias vezes ali no canal. É ele que eu estou falando. Moçada, troque aquele filtro com o seu camionete a 80 mil. Troca ele. 80 não, 50. 50 mil, faz uma geral no câmbio. Faz uma geral na sua camionete, moçada. Troca óleo do camionete, troca óleo. Troca esse filtro, no caso da Hyrux. Esse filtro, moçada, quantos que a gente chegou aqui sem andar e era esse filtro estourado? Moçada, já teve retífica que fez bom bebico. Gastou, o cliente gastou 15 mil reais e não resolveu. E era só o filtrinho. Aí o cara foi lá brigar com o povo da retífica. Aí o povo fica com a raiva de mim. Mas eu nem sabia, velho. Então, fazer o quê? Aí o pessoal que acompanha o BDA aprende. Mas isso aí, moçada, beleza? Milton Quadros. Já relaxei quanto ao uso do S10 em uma SW4 2008. Enquanto abastecia com o comum, sempre que encontrava, devia ter problemas com a SCV. E o carro apagando, SCV, o que é que é SCV? E o carro apagando, apagando o fogo toda vez que entrava em marcha lenta, após estar em rotação de cruzeiro. Abasteça agora com o S10, depósitos que tem programa de qualidade, PR Shell. Uso XP3 e funciona tudo redondinho há quase um ano. Estou com uma SCV aqui que não preciso trocar, que não precisou trocar. SCV? O que é que é SCV, Vitor Quadros? Eu não entendi, cara. O XP3, moçada, é um aditivo de... Falando de aditivo, né? É um aditivo que ele mantém as características originais do óleo diesel, tá? O óleo diesel produz fungo, bactéria, produz água. Esse XP3 mantém a pureza do óleo diesel por mais tempo. Milton, talvez seja o XP3, tá? No diesel comum, você usava ele também? Porque aí nós temos que ter equanimidade no julgamento. Se você usava o XP3 e tinha, por exemplo, no óleo comum, então realmente estava com problema. Agora, se você usava só o comum e está usando o S10 com o XP3, aí fica injusta a coisa. Mas, se você está usando o S10 e está satisfeito, continue usando. Moçada, quando eu falo para vocês de Caminés 2012 para baixo usar o comum, isso é responsabilidade de vocês ou do seu mecânico, certo? No caso do Milton Quadros, o SW 2008, ele está se dando bem com o comum, com o S10? Continue usando, não troca por mim a causa, beleza? Mas, pergunto a você, você usou o XP3 em ambos os casos ou só no S10? Motta da Hilux! Aí, Guimas, o cara tem até Hilux no nome, cara! Top! Pergunta para o próximo sabadão. Tem um Hilux 2006. Quando eu passo de lado numa vala, ouço um barulho e estalo quando torço a caminete. Me dá uma dica aí, meu irmão. Tamo junto, BDA 4x4, fã clube BDA. É isso aí, moçada. Levanta a hashtag aí, moçada. Fã clube BDA. Coloca o 4x4 na frente, porque já tem um canal no YouTube chamado Batalha. Moçada, como eu estava falando, acredito que o celular esquentou de novo? Pois é. Vou falar de 4D56 que esquentou o celular. Pois então. Eu estava falando do Motta da Hilux. Então, Motta, escreve fã clube BDA 4x4, beleza? Que aí já tem um canal chamado Batalha das Aldeias e a sigla deles também é BDA, tá? Muito bem. O quanto a sua pergunta, esse estalo, dá uma olhada nos parafusos de cambagem. Se não estão frouxos, que às vezes o alinhador deixou algum frouxo, beleza? Manda dar uma olhada nisso aí. Parafusos de cambagem da caminete. Se não for parafusos de cambagem, dá uma olhada na fixação da casa de direção e nos pivôs dela, combinado? E pino de pinça de pastilha também. Mas eu tenho quase certeza que é parafusos de cambagem. Esse barulho de estalo quando torce, combinado? Valmir Freitas. Aô, Mato Grosso! Moçada, o Valmir me chama de Mato Grosso porque no vídeo da história da Garbosa, quando eu estava em Minas Gerais e estava em Santa Catarina, o pessoal lá me chamava de Mato Grosso. Eu contei no vídeo e ele falou, vou te chamar de Mato Grosso também. A montagem do Dimas em forma de galo com aquelas penas cinzas ficou parecendo aquelas galinhas da Angola, mais conhecidas como Guiné, que ficam cantando, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Brincadeira, Dimas, abraço. Ô, Dimas, você foi falar da minha águia robusta, musculosa, aconteceu isso aí, o pessoal pegou o seu pé, né, eu não, é você mesmo. Wellington Menezes, olá, Netão! A Garbosa já é marca registrada do BDA 4x4, fato! E é graças a ela que hoje existem várias pessoas que seguem o canal, desde os mamães e também as esposas e até crianças, não esquecendo também de muitos idosos. E assim como eu, estou em busca de SW4 entre os anos 97 e 2000. Outros seguidores, certamente, buscam um desses tanques de guerra indestrutíveis, conhecidos como Toyota, Hilux, SW4 ou SW4. Por mim, manteria os frios originais. Enfim, meu amigo, a Garbosa é um ícone de referência. Forte abraço, Netão, Deus abençoe a todos. Forte abraço, Wellington Menezes, estamos juntos, cara! Então, valeu, cara, que top você está procurando a Garbosa também. Moçada, eu perguntei no vídeo da pintura se eu manteria os frios originais. Mas todo mundo falou para manter o frio original. Somente o Alex Advo que falou que se eu quisesse chamar a atenção, tinha que tirar. Eu quero transformar a Garbosa no show car do canal e da oficina. Por isso que eu não queria fazer algum visual mais esportivo por causa do... do... chamar a atenção mesmo, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, de qualquer maneira tem que tirar os frios para pintar. Quando tiver pronta a pintura a gente olha os seus frios, coloca um adesivo, vê como é que ficou, beleza? Vamos trabalhar o assunto, moçada. Muita calma nessa hora, combinado? Mas todo mundo, todos falaram, mantenha o frio. Inclusive o Alex Advo falou assim, ó. Se você quer se transformar no show car, tira o frio e coloca adesivo. Se você quer deixar original a placa preta, coloca o adesivo. O frio? O frio. Se eu falei adesivo, tá falando do frio, tá? Que o visual seria. Tira o frio e coloca um adesivo embaixo, como daquela Hilux Charlie, que é escrito Garbosa. Então, Garbosa... Moçada, e para encerrar hoje o vídeo em altíssimo estilo, totalmente elegante, rebuscado, com conhecimentos de vida, filosofando dicas de bem-estar, do bom viver, da boa convivência, de viver com outras pessoas, nada melhor do que um comentário do Vieira. Ele ativou o modo William Shakespeare 3.0 Turbo 4x4 reduzido. E, mano, fez um comentário aqui, moçada, que é uma verdadeira lição de vida. Inclusive, quero que vocês prestem atenção em cada palavra e coloquem em prática, moçada. Olha que comentário sensacional. Sensacional. Veja só. Netão, boa noite, meu amigo. Quem se ama, imuniza-se contra as mágoas. Guarda a serenidade perante acusações. Desapegar-se da exterioridade como condição para o bem-estar. Foca as soluções e valores. Cultiva indulgência com o semelhante. Tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem-estar de todos e de tudo. Continua ainda. Se nós não nos aceitamos, magoamos a nós mesmos. Por isso, o auto-amor é também auto-perdão. Perdoar a si é ter uma atitude de compaixão que nos distancie dos julgamentos e críticas severas e inflexíveis. Quando o Zeba tentar se prejudicar, lembre-se das palavras acima. Essas palavras para... Essas palavras e o reflexo do que é a águia 4x4 de Sinop. Essas palavras são o reflexo do que é a águia 4x4 de Sinop. Zeba está longe desse nível águia. Aquele abraço a todos da família águia 4x4. Sensacional, moçada. Sensacional. Palmas pro Vieira. Palmas pro Vieira. Vou até tirar o chapéu. Vieira, eu tiro o chapéu pra você, Vieira. Vou tirar o chapéu. Vou tirar o chapéu, Vieira. Sensacional. Cara, olha só, moçada. Quem se ama imuniza-se contra as mágoas. Ou seja, mágoa pra quê? Você é pra quê? Não é nada. Guarda a serenidade perante acusações. Ou seja, moçada. Você vai ser acusado. Você vai se manter centrado, calmo. Pra não tomar... Pra não... Pra que uma acusação... Uma injúria e difamação não te prejudique. E essa aqui, moçada. Desapegar-se da exterioridade como condição para o bem-estar. Ou seja, moçada. Esse desapegar-se da exterioridade significa que as circunstâncias não vão influenciar o seu bem-estar. Não importa se está caindo foguete do mundo, está caindo tritão, está caindo motor com a D56 na sua cabeça fervendo. Você não se desespera. O exterior não tem poder nenhum sobre você. Você é centrado. O seu bem-estar é sempre, em primeiro lugar, independente das circunstâncias. E por fim, tem que se focar em valores e soluções, moçada. Exatamente. Moçada, o que importa é valor. Quando você tem o seu valor aqui dentro, o exterior não prejudica você. E soluções, moçada. Tem um problema? Vamos focar na solução do problema sempre. E nunca no problema em si. É o que eu sempre digo para o pessoal aqui. Gente, os problemas vão acontecer. Mas o problema nunca é o problema. O problema geralmente está na solução do problema. Ou na negligencia da solução. Ou até mesmo na solução equivocada. Então, problema não é problema. O problema pode ser com a solução equivocada. Por isso, temos que sempre resolver da melhor maneira possível. Beleza, moçada? Vieira, sensacional, cara. Sensacional. Moçada, top, né? Esse é o BDA 4x4. O canal mais culto do YouTube. Ou melhor, o canal de Kevin Nets mais culto do YouTube. Sem falar que é o mais familiar, né? Vocês viram aí a irmã, a senhorita, ou senhora Fabiola. Irmã do Diogo Diwara. Comentando no vídeo do irmão dela. Sensacional, né, moçada? Sensacional. E desta forma, em altíssimo nível, encerramos mais um BDA do seu canal de Kevin Nets classe A. Com Pergunte ao Mecânico Netão. Acabou. Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo de manhã, teremos mais um capítulo da série Garbosa 300 MKM. Garbosa 300 mil quilômetros, moçada. Mais um segundo vídeo da pintura. E a título de informação, não se esqueçam, o vídeo da pintura terá alguns capítulos. Então vai ter pintura 1, 2, 3, 4, 5, até que se termine a pintura. Beleza, moçada do BDA? Então amanhã, o quinto vídeo da série, mais um segundo vídeo do tópico pintura da Garbosa na revisão de 300 mil quilômetros. Não perca, domingo de manhã, 9 horas de Brasília. E claro, como não podia deixar de ser, a palavra das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de gêmeas está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Final de semana, junto com a família sempre, moçada. Focar e use esse comentário do Vieira como mantra, moçada, para essa semana aí. Beleza? Então, garra na orelha, fica com a família, bicar no like, se inscreva no canal aí, moçada. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Nada além, nada além, nada além, peça-me, peça-me mucho.